Eu não sei o que aconteceu, porque eu tava aqui, aí do nada tropecei no Darth Vader. Aí eu tava andando aqui assim, eu esbarrei o meu irmão, pois, excuse me, aí eu, Chewbacca, do nada? O que é isso? Do nada? Foi engraçado, sério, foi engraçado, foi que eu tava andando, e daí assim, eu quase bati nele. Foi tipo aquele dia... Aí voltou correndo pra filmar. Foi tipo no dia que eu peguei e eu fui naquelas pizzarias dos heróis e eu trombei com o quanto eu era negra e pedi desculpa pro Batman. Mas tudo bem, dessa vez eu trombei no Chewbacca e quase achei que era uma mulher com os cabelos. Agora a gente vai no show do Muppets Baby. É do Baby, é do Baby? Agora sim, é pro Gabriel, né? Mas, no caso, sim, é 3D. Vamos lá! Uhul! Aqui, ó, mãe! Ah, olha lá, ó. É isso mesmo. Vamos! Olha que legal! Nós vamos ver o show do Muppets! E aí, tá pronto? Prontos, meninas? Vamos sentar bem aqui no meio. Vamos sentar aqui no meio. Ah, tá pronto, né? Uhul! Sorry, lady! Hehehehe! E aí, gente? Prontas? Prontas, meninas! Ah! Oh, não! Uhul! Boa noite! Pega, 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 Gabriel, pega! Pansou, pansou! Oi, sapo! Ah, desculpa, boss! Hi-ho, Femmety Frog here, and welcome to Muppet Vision 3D! Now, let me show you around our research centers. See, we have perfected Muppet Vision 3D. Oh, that's so cool! Oh, my God! 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 Uh, oh, my God! Oh, my God, oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! I thought it was from the video! I thought it was from the video, Ju! Wow! I, I felt Frage. Oh, my God! Ninguém viu um bumbum? Eu não vi um bumbum. Onde? Aqui? Aqui? Um bumbum? Um bumbum? Ei, Kermit, olha! O que? Bean, o que você está fazendo lá? Estou fugindo. Olha que lindo! Você viu os fogos? Olha a mão! Fica legal, né? Oh, meu Deus! Eles estão com um... Gabriel! Eles estão com uma... O que que ninguém ajuda? É tudo! Ele acertou lá! Olha meu Deus! Olha lá! Olha lá! O canhão! Olha lá! Olha lá! Olha lá! E agora, meu Deus! Destruiu tudo! Olha aqui! Gabriel vai repetir o Muppets e nós vamos aqui no Star Tours! Bora? Partiu! E aí, prontas? Então vamos lá! Olha que legal! Aqui dentro! Gente, esses brinquedos do Star Wars aqui são muito legais! Eu acabei de descobrir que o nome da nave lá não é Millennium Falcon! É Millennium Falcon! É... Eu não sabia, mas agora eu fiquei sabendo! Já vou corrigindo, né? Aqui, online! Ao vivo! Mais ou menos ao vivo, né? Mas é isso! Mas é isso! Agora a gente já sabe, né? É Millennium Falcon! Ah, que bonitinho! A única dúvida é... Será que Millennium é Millennium? Será? Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Olha como a Millennium tá linda! Meu Deus, Gabriel! Você viu como ela tá linda, Helena? Meu Deus! Ela tá muito linda! Eu nunca tinha visto ela com essa roupa! Amei! Obrigada! Obrigada! Tchau! 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 Meu Deus! Que lindo! Ai! Que lindo! Ai! Mini! Eu te amo! Salva! Dito! Você abraçou a Mini! E agora... Eu não acredito! Vocês tiraram foto com a Mini de princesa! Eu não acredito! E ela tava tão linda, né? Muito linda! E ela ficou assim, ó! Com o coração! Manda um beijo, né? Ela manda um beijinho! Ela faz um beijinho tão fofo, né? Um pateta! Ah! Pateta! Um pateta! Você foi no avião do pateta? Não! Quer ir de novo? Quer ir de novo? Não! Chegou a nossa família! Vai lá dar um abraço dele! Uhul! Que lindo! Oh, meu Deus! Eu te amo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você tirou foto comigo? Não acredito! Não acredito! Uhul! Na verdade, passamos pela parte de foto, aí um brinquedo, agora a gente vai em outro. Estamos indo aqui e olha aqui, ó! Morango com gelatina pro Gabriel! E vamos lá! Seguindo! Já choveu! Já parou de chover! Já choveu de novo! Três vezes! Umas trezentas vezes, né? E é isso! Cara, eu acho que se tivesse frio, tava nevando! Põe cá! A gente já desistiu! Já deixou as capas aqui e é isso! Meninas, vamos aonde agora? Não sei! Não sei! Eu não faço ideia de que brinquedo é esse! Eu só sei que é do Star Wars! Se é uma montanha-russa, se é um simulador, se é um cineminha... Não faço nem ideia! Mas é bonito aqui pelo menos, hein? É o quê? É legal mesmo, tudo decorado! Ah, tudo decorado, hein? Ó! Estamos chegando, hein? Tentão! Eu tô em norte! Ixi! Tá frio, gente! Acho que é! É! A gente tá dentro da caverna! Dentro da caverna instalou as meninas! Dentro da nave já entrando, eu acho! Acho que chegamos aqui no assentão da nave, hein? Os b Biden... Aania helping lado debecause! Vem sair! Ai meio que êmeasfa em baixo! Não fazem ilí... O que é isso? O time de resistência com o meu amigo Finn Infiltrou o primeiro destruidor de estrelas Que agora está indo para o sistema O nosso posto de moto não está mais seguro Nós temos transportes esperando Para levar você para o General Ogami A base de base em Pekara Eu vou estar com vocês Como é que está na nave? O que é para fazer aqui? Não tem de nada aqui Essa é a gente Espero que lê pra trás Se ele pudesse se divertir Obrigada Margarina Olha a carona que eu acho Vamos? Acabou? Opa! 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 Nem começou ainda? Parece que nem começou aqui, só pra poder esperar um tempo na fila, é isso? Eu achei que já tinha acabado o brinquedo, nem começou ainda lá, ó Opa! Eles estão vigiando a gente lá, ó Opa! 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 Meninas, meninas! Vigilando a gente lá! Leave us! Enemies of the First Order We will soon snap out your pilger resistance You chose the wrong side And now you will pay The resistance visit You have what I want You have what I want You know the location of the secret base And I Will take it from you Keep your presence here Keep your presence here I will return to finish this, personally Let's go! What do you mean? What do you mean? You're still here? Paul's coming... Meninas, e agora ele vai fugir? Ele está sendo resgatado Olha lá, eles cortaram até a porta Ok, take this corridor to the tribal list And head down to this skate pod base Those droids and programs are returning to Batuu Oh, no! Oh, no! It's a great place! Oh, no! Wait! Oh, no! Oh, no! Vamos fugir, vamos fugir, Lennart! Vamos, vamos! O nosso avião está em um pouco mais de objetivo. O meu avião está em um avião. Ok, bom trabalho, recruita. Não o que você quer dizer para, mas... ...em agora, eu acho que temos a autoridade. Eu acho que eu estou fazendo. O que você está fazendo? E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muitos likes, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau.